O que é isso? Foi falta de profissionalismo Se sobreviver ao salto do campeão Você terá que procurar a minha ficha de prova em um baú Nas profundezas escuras na água lá embaixo A sua ficha será minha Não, por favor, eu insisto Pague pela minha ficha Os perigos aquáticos que você vai enfrentar são grandes demais Não vai receber uma só dracma de mim Farei a prova Se o que você deseja é uma morte angustiante Quem sou eu para te impedir? Lembre-se A minha ficha vai estar em um baú no fundo do lago Vou esperar você à beira da água Para o caso extremamente improvável de você sobreviver E como é que dar um mergulho testa a minha habilidade contra o minotauro? Os minotauros são cercados de mistério? Parece incômodo demais por uma ficha Parece que vou ter que me molhar É isso que eu buscava O que é que eu vou ter que me molhar É isso que eu vou ter que me molhar É isso que eu vou ter que me molhar É isso que eu vou ter que me molhar É isso que eu vou ter que me molhar